Ô mano, pelo amor de Deus, acho que a Bandai tá ficando maluca, não é possível? Tá, olá seres vivos, seres humanos, maiores mortais do caralho a 4. Ser cat, oi, tudo bem? Like, vídeo, inscrever, foda-se. Então, do nada, simplesmente do nada, a Bandai decidiu lançar um boneco novo que literalmente ninguém pediu, ninguém iria pedir e que ninguém se importa que chegou no jogo agora e ele parece ruim ainda pelo que eu vi dele. Puta que pariu, caralho. Vai ser um vídeo de reclamação, eu vou falar mal, vamos direto lá, é o Haki. O Haki tá no jogo. E aposto que todo mundo que não viu a thumbnail, tipo, é claro o boneco vai estar na thumbnail, então por isso, talvez vocês lembrem, mas todo mundo só de nome, se você chegar em qualquer pessoa assim que gosta de um vídeo, você pergunta, ô, tu conhece o Haki? O pessoal vai falar, que porra, você tá falando, tá usando maconha, seu droga? Então, é, vamos só ler as traits dele e ver se ele é tão ruim quanto ele parece que é. É um real, a palma da banana. Olha isso, já começa que aquele ataque era azul. Isso é muito pai, o cara é ataque era azul. Mano, o 2D dele parece de 3 estrelas, velho. Tá, skill 1, ele dá um murrão Aladdin Bay, meio simplesão. E o counter dele, achei pai, ó. Achei o pai, o counter. Tipo, maneiro a animação, maneiro, mas achei pai. É, só vamos ver logo. Olha esse boneco com 4 estrelas. Esse boneco com 4 estrelas, velho. Puta que pariu. Tá, vejamos. Ahn, punho dos tijolos dos caralho, ignora redução de dano. A média alcança com knockback e ignora redução de dano. Já falei isso, né? 30 segundos de cooldown, legal, legal. Knockback, redução de dano. Tá. Encounter, quando o inimigo ataca você, ele dá um ataque de alcance pequeno, ou seja, de curto alcance, com stun e aumenta o ataque dele. Mano, é um ataque muito broxa que dá 150 só de dano. E daí o stun, velho, todo mundo... Ok, todo mundo não, mas porra, metade dos bonecos nullifica completamente o stun, velho. Ai, meu Deus. Ok, mas pelo menos ele aumenta o ataque por 30%. O que não é muita porra, rapaz, já que dura só 10 segundos. Isso é meio merda. Mas o counter tem uma dura, um cooldown bem pequeno que é só 15 segundos. Ou seja, dá pra ficar spamando isso aparentemente. O que é melhor que nada. Deixa eu ver, ele fica invencível. Quando o do canto fica invencível, melhor que nada, beleza. Quando você ataca um inimigo com a skill 2, você recupera a skill 1 em 50% e você aumenta o ataque da skill 1 em 100%. Ou seja, tu usa a skill 1 em 100%. Ou seja, tu usa a skill 2. Quando você acerta o counter da skill 1 em 100%, você estaca 100% do dano da skill 1. E que legal. Quando seu HP é maior que 50%, coisa de não levar hit kill, mais de 50% ele vai sobrar um HP. Quando seu HP é menos, caralho, menos que 10%, aumenta o dano dado em 50% e aumenta o cooldown de skill 200%. Ou seja, quando tiver com 10% de vida, você pode ficar spamando o counter. Ok, ok, admito, admito. Até agora ele parece, mais ou menos, dá pra fazer uma coisinha legal com ele, ok? Counter spamável assim é o Gear 5 do Paraguai. É melhor que nada, diria, mas vamos ver o resto que vai depender. O caralho, caralho, ok, ok. Eu vi uma coisa aqui, meu Deus, aqui, vamos ver. Se liga. Quando na área do tesouro do inimigo, aumenta o dano em 30%. E quando um dano que dá stun, infligido, foi nullificado, você aumenta o tempo do dodge do inimigo em 100%. Ou seja, tu tira o dodge dele e reduz a defesa em 20%, ok? Pelo comecinho que eu tinha lido, achei que era uma coisa a mais. Tipo, tirar skill ou alguma coisa a mais não. Ele só tira o dodge e reduz a defesa. Aqui não é muita coisa, mas... Ok, quando você está no 1 contra 1 com a área do tesouro do... Não, ok. É, quando você está no mano a mano com o inimigo na área do tesouro, pode ser na sua, na do inimigo, ou qualquer área do tesouro. Você não toma stagger. E depois de matar um inimigo, você reduz a skill 1 em 30% e reduz a skill 2 em 30%. Então, pera, ele não cura? Ele não cura? Ele não cura! Caralho, que bosta! Ele não cura! Tá, pera, a cura está no counter, né? Não, não, é! Os caras me mandam um boneco sem cura, velho! Que porra é essa? Não, não, você está de sacanagem comigo. Não, não, não é possível que os caras me mandaram um boneco final de 2023 já. Mano, os caras me mandam um boneco sem... Mano, os caras me mandaram um boneco sem cura! Tá, os caras simplesmente me mandaram um boneco sem cura. Que legal. Que legal, que legal. Que legal. Tipo, mano, pera, deixa eu ver aqui. Não, 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 mano, não é possível. Tá, vejamos. Pera, o Bandeira Deck, hein? Esse bosta aqui, deixa eu ver. É, ele cura! O Bandeira Deck em cura. O Bandeira... O Bandeira Deck em cura. Deixa eu ver isso aí. Isso aqui é mais... O Hyogoro, deixa eu ver se ele cura. Ok, o Hy... Ah, não, aqui, ó. O Hyogoro também tem uma cura. Uma cura bosta na Boost Trade, mas ele tem cura também. É! Simplesmente, os caras me mandaram um boneco que não tem cura. Tipo, a porra do Suba Mask. Quem, quem... Nossa... Não, não. Cara, porra... Vamos ver aqui. Cadê? Cadê o... Cadê? Até a porra do... Mano, a porra do Ideo. A porra do Ideo. Ele cura. Cadê? Me cura com o Nockback, velho. Como é que os caras me mandam... Mesmo que seja lojinha, não importa que seja lojinha. Mano, como que os caras me mandam um boneco assim que não cura? O boneco não cura, velho. Ok, tipo... Esse vídeo foi mais pra tapa buraco. É... É... O Haki tá no jogo. Quer dizer... Quer dizer... O... Hacker no jogo aí sempre tem. Mas no caso, o Haki. O personagem. Que ninguém lembrava, ninguém se importa. É isso. Esse vídeo foi pra tapa buraco. E... Pra falar que chegou esse boneco. Eu já tô tentando preparar um vídeo mais bem editado. Não sei quando ele vai sair. Talvez saia semana que vem. Até lá eu vou tentar postar uns vídeos mais... Né? Pra tapa buraco enquanto isso. Já que... Sei lá. Não tô com muita vontade de gravar nada. Não esqueci. Então... É isso. Então... Até a próxima. Tchau. Cara. Cara. Agora que eu percebi. Já que vai ter outro lojinha. Que aparentemente vai ser dos revolucionários também. Além do Haki. Isso significa que... A Belo Bet vai chegar no jogo. Meu Deus do céu. A Belo Bet vai chegar no jogo. Aê carai. Mas uma gost...